De Bruma A prisão de grandes douros Quem poderá saber que há um tesouro Por trás do véu do teu segredo Quem saberá vencer o medo? Um carinho Que a vida cedo te roubou Caminhos Que ninguém nunca te ensinou Deixaram Encontra-los no teu olhar Mil sombras à deriva a navegar Nos labirintos da memória Perdeste um dia a tua história Sabes de cor a voz do vento Quando passa sobre o mar E o canto triste e lento Das garrotas na praia ao pousar Trocas segredos com as ondas Que ninguém mais entende O mundo em que te escondas Não te prende Um dia Talvez não mais percas o pé Um dia Irá na volta da maré Alguém Alguém Que de mansinho te desperte E desse desencanto te liberte Valeiro e fim de velas soltar Para lá de medos e revoltas Sabes de cor a voz do vento Sabes de cor a voz do vento Quando passa sobre o mar E o canto triste e lento Das garrotas na praia ao pousar Trocas segredos com as ondas Que ninguém mais entende O mundo em que te escondas Não te prende Trocas segredos com as ondas Que ninguém mais entende O mundo em que te escondas Não te prende Não te prende Não te prende